Vem, 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 vem Vem tacando porceta, tacando porceta Vem tacando porceta Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Eu quero ver a moreninha descendo, descendo Puta batendo, 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 batendo Puta batendo, 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 batendo Vem, vem, vem Vem tacando porceta, tacando porceta Vem tacando a boceta Vem tacando a boceta Vem tacando a boceta A Punda batendo, 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 batendo Ela quer piroca Ela quer o que? Ela quer piroca Ela quer piroca Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa Astro de BH e o DJ Vitinho do PC O estouro do Plydex Escuta essa porra ai Vem, vem, vem 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 tacando poceta Vem tacando poceta Vem tacando poceta Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo Eu quero ver a moreninha Descendo, descendo Puta batendo, 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 batendo Buda batendo, 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 batendo Vem, 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 vem Vem tacando poceta Vem tacando poceta Vem, vem, vem Vem tacando poceta Vem tacando poceta Vem, vem, vem Vem tacando poceta Vem tacando poceta Buda batendo, 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 batendo Muda batendo, 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 muda batendo Quer o que? Ela quer piroca Quer o que? Ela quer piroca Quer o que? Ela quer piroca Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa Deixa sentar essa mina gostosa Astro de BH, o DJ Vitinho do PC O estouro do Plinx Escuta essa porra aí Um...